Oi gente, hoje eu traçando pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Shooter Shooter, 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 Shooter Que é Ódio Asta Black Clover E assim, eu tô muito ansiosa pra ver essa música porque esses dias eu vi uma edit do Asta Que eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, que edit incrível Foi no TikTok que eu vi, muito boa esse edit E me deu um hype absurdo pra Black Clover E agora o Shooter e o Shine, eles lançaram duas músicas de Black Clover Que no caso o Shooter ele fez o Asta E o Shine vai sair no próximo vídeo, que vai sair no próximo vídeo Ele fez o nosso querido Iuno Ou seja, eu tô muito ansiosa pra ver essas duas músicas Então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conhece pra esse vídeo Vai deixando aquele like Então só vamos, simbora pro vídeo, simbora Simbora Isso aqui vai estar muito lindo Eu amo meu querido Asta Eu amo Asta Nascer sem poder Sentir que a você nunca serei igual A frustração me afeta mais Não vou perder Nós prometemos um ao outro E você se tornou meu rival Não sei o que tem muito poder E sempre foi mais chorando do que eu E o meu reflexo em você E o seu semblante quando prometeu Que tão forte como eu você vai ser Que junto a nós nossa ambição crescer E mesmo que eu não tenha poder Quem vai se tornar o rei Mago sou eu Você não sabe o quanto eu tenho Eu amo Asta O Asta é muito fofo Você não mandou de magia Sem magia Já me perguntei por que eu cheguei a existir Você não sabe o quanto eu tive que eu ver Mas sei que isso não é nada Melhor a cada batalha O que é meu ainda está por vir Enquanto o Ido teve tudo Ele não teve nada E arrepiei E arrepiei Esse cara é bravo O que é meu capitão Que meu poder é não desistir Mas que companheiros irmãos E a nossa união começa a valer Que eu só queria mostrar que é só você quem pode tornar Possível seus sonhos dependem de suas escolhas E eu não esqueci que mesmo E nós somos famílias E quando for necessário Uniremos nossas forças E eu não pedi para nascer Em um mundo onde tudo é sobre poder Meu demônio sente um ódio profundo Me só alimenta a sentir de vencer Nascer demônio não te torna nem um ser doador Não vou prever Eu quero ser seu amigo Onde eu quero se wi are pit Ou não te謝 Eu preciso derrotar E você subjulgar E com seu poder eu posso salvar o capitão Mas antes de lutar Eu quero conversar E a mãe dele E agradecer por ficar do meu lado Não foi coincidência você me escolher Nasci sem magia assim como você O irmão de uma mãe que eu nunca pude ter Não quis me machucar Você não é mau como os outros Nascer um demônio não te torna Assim como ninguém é bom por ser humano E pra fazer nosso sonho se tornar real Nos tornaremos um só e selaremos demônios Vou trazer o capitão e salvar a vida da minha família Você busca a vingança de uma explosão de antimagia Dentro de um coração que nunca teve amor e não entendia Mas depois que ela chegou e o destino levou a dor no sacia E a espada vai condensar essa dor Não tô fazendo spoiler assim, mas tá muito bom Sim, ele fica assim e ele sempre foi aí Muito puro E eu não pedi pra nascer E o mundo onde tudo é sobrepoder E o demônio sente o ódio profundo E o anima tá a sentir de vencer Nascer demônio não te torna nem um seguro Nossa, que coisa linda Que coisa linda Meu Deus Ó, o Duck Clover, ele mexe muito, cara Nossa, olha essa guitarrinha Você sentiu? Você sentiu? Porque eu senti Porque eu senti Essa música ficou muito boa A letra, a letra da música tá incrível Já começa por aí Que a letra da música tá incrível O Shura cantando a música toda Incrível O beat da música Incrível As guitarras Eu não sei explicar A guitarra O beat da música Incrível Tudo, tudo A edição Perfeita Perfeita Todo mundo que trabalhou nessa música Incrível, vocês são foda Cara, e eu simplesmente Eu amei essa música Eu amei essa música Ela me passou muito ácido Eu tomei um pouco de spoiler Por causa que, como eu disse pra vocês Eu vi Black Clover Só que eu não vi tudo Eu parei até aquela parte Que tava adaptando até a pandemia Que, tipo, depois da pandemia Bastante, ele me parou Então, eu acho que eu parei Nos 150 e pouco Algo assim Não me lembro E eu preciso voltar a ver Black Clover Mas, cara O bagulho do Asta É uma coisa muito bonita É aquilo que o Shura Até colocou na letra Mesmo rodeado de Ele nunca se rendeu mal Mesmo sempre Tando rodeado disso, cara E eu acho isso muito lindo Ai, gente Essa música ficou muito linda A letra dessa música O Shura cantando Me pegou Me pegou Ficou muito boa Ficou sensacional Incrível Parabéns a todos Envolvidos nesse trabalho Ficou muito foda E agora a gente vai reagir A do Shine No próximo vídeo Mais um vídeo Pra você ter gostado Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau